E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está todo ótimo! Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativa o sininho das notificações, ok? Como vocês estão vendo, eu estou começando um vídeo diferente hoje, né? O canal está diferente! Estou dirigindo porque eu estou indo na casa da minha mãe. Olha aí, mostra quem está embaixo de você, Marcos. Olha para cada um e você. Ah, meu Deus! Já, já... Pegou fogo. Pegou fogo! Então, se eu subir a pra ele, já era. A gente está indo lá na casa da minha mãe pra ele ficar com a Lupita, minha outra cachorrinha, que vocês já sabem, né, que ela mora com a minha mãe, que eu mudei para o apartamento e ela não aceita muito o Spock, não se adaptou muito, o dia que eu levei ela no apartamento e não gostou muito. Então, ela está com a minha mãe e aí eu estou com o Spock. E a gente vai levar os dois para ficarem juntos. Mas, a Lupita... Eu não aborre de ser com os do Spock. Não é mesmo? Demais. Muito ser homem. Então, vocês vão ver aí, os dois se reentendem. Ela, né? Vamos ver. Eu vou tentar fazer os dois ficarem amiguinhos hoje. Vou tentar, porque eu nunca forço, sabe? Vamos ver como vai ser hoje. Vai dar namoro ou o que vai acontecer os dois? Será? Vai dar namoro? Ou não? Quem sabe? Mas é a minha irmã dele. Eu fico confusa. Eu falo que ela vai namorar ele, mas eu não vou falar que é a minha irmã, sabe? Mas é isso, galera. Estou chegando lá já. Acompanhem aí. Deixa muito like. Vou falar mais uma vez. Você tem que deixar like. Vocês veem se assistiu o vídeo e não deixa like. Eu fico chateada, tá bom? Então, deixa o like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E manda os amigos. É isso. Bora. Vamos que vamos. Não é, Joaquim? Faltou, infelizade. Vamos, filho. Gente, chegamos aqui. Mas olha o Peter, ela não está dando mais. Ô, filho, vem de cima, mamãe, Peter. Olha aí. Eu vou soltar o esporte. Vamos ver o que vai rolar. Pera aí. Peter, vem de cima, mamãe, minha filha. Vem aqui, que você não está nesse. Olha lá, ó. O Svex chega e ela vai pra lá. Peter, vem. Peter, vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Ai, minha filha. Você pode não falecer no canal. Você tem que falecer, minha filha. Que você mora com a vovó. Gente, eu peguei a pita. Vou tentar. Ai, pera aí. Espera esse carro passar. A promoção leva. Eu quero promoção de graça. Gente, manda a vizinha, mamãe. Ela deita, maninha. Olha lá. Ela nem liga. Olha, Spock. Gente, a Lupita, eu morava com a minha mãe. Ela foi abandonada. Ela, mas cinco cachorrinhos em frente de casa. Do outro lado da rua. Em frente de casa, que era um terreno vazio. E a fladata vazia. Mas não é todo mundo que sabe essa expressão, né? O que? E aí, ela era nenenzinha. Ela tinha 30, 40 dias no máximo. Já acabaram de desmamar. E abandonaram lá. Aí a gente pegou os seis e levou pra casa. Eu e meu irmão. E a gente conseguiu doar os outros cinco. E ela ficou. Vem mostrar pra todo mundo que você é o amor da minha amiga. Bota pro meu avô. Ela quer beijar o cachorro. Não pode, né? Ah, não. Ele mora pra não beijar, irmão. Tá certo. Quase não tem bactéria. Não. Minha filha. Ai, ela pisou no meu cabelo. Alguém me ajuda. Eita, vamos pegar o copo, por favor. E ela morre, sim. Quando ele chega perto, ela pega com ele. Quando ele chega perto de mim. Ela já tá ressabiada, já. Ô, Pita. Por quê? Ela não gosta dele? De ciúmes de mim. Sim. Não é que ela não... Ó. Ai, meu filho. Ela não quer saber de você. E agora? O que a gente faz? Agora é treta. Ai, eu gosto de falar. Eu não sei mais o que eu faço para os dois terem amigos. Filma ela. Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear, filha? Vamos passear? Vamos. Olha lá, ela entende. Vamos passear, filha? Vamos, vamos. Vamos. Alegria dela. Tadinha. Tadinha. Vixi. Olha a alegria. Alegria dela. Olha a alegria dela aí, ó. Gente, ela não aceita que a gente chega pertinho. Tá quase sendo carregada. Quase não. Você está sendo carregada. Olha aí. Cada um vai para um canto. Será que a paz foi selada? A paz foi selada. Me bateu no... Trombei pouco aqui na gangorra. Eu estava tensa de deixar a gente entrar ali no tampinho. Para ver se eu solto os dois um pouquinho para brincar. O que será que rola? Não, o Spock não dá para soltar. Mas é fechado. Não, mas tem uma molecadinha lá soltando pipa lá. Ele... Ele é meio... Meio malucão, né? Vamos entrar ali para ver. Ah, se ficar... Talvez ele fica perto. É, então. Vamos sentir o clima. Vamos ver qual vai ser. Mas eu não estou afim de ficar correndo atrás de cachorro, não. Eu corro. Aham. Claro que corre. Sim, não? Vai sim. Pelo meu filho, você sabe... Não, correr a intenção vai. Mas conseguir pegar é outra. É meu amigo. Olha o tamanho da Spock, olha o tamanho da minha. Meu bichinho é rápido. Muito rápido, inclusive. Olha lá. Ele está te derrubando. Ele tem um barro aqui. Ah, já foi. Ele fica bobo, coitado. Fica dentro do apartamento, né? É, mas vamos ficar de olho nele. Eu estou de olho. Toque! Vem pra cá, vem. Você que bobinho? Ele está tipo... Não sabe o que fazer. Não, de já sabe. Ai, minha filha! Ó, você viu? Ele quase ficou contato ali. Quase rolou um bicho. Quase rolou. Vem. Ô, gente, eu não sei explicar pra vocês. Meu coração chega a doer de amor o que eu tenho por eles. Eu amo demais. Eu tenho até vontade de chorar. O que eu tenho por isso? Spock, eu vim mais, gente. Ô, filha, vem aqui, mamãe, vem. Espera, eu só vejo vim agora com a drama. Vem sim. O Spock vem correndo. O que eu estou falando, eu vou te. Eu estou falando com a Pica agora. Eu estou falando com a Pica. Pita, vem mamãe, vem. Ela tava querendo vir, ela dá um migué porque o Spock tá perto, tá uma disfarçada Ih, rolou um totosão ali, hein? Cadê o soquinho que eu vou pegar? É hora de recolher as fezes Gente, não deixem os cocôs Não deixem Os cocôs dos seus animais na rua ou em qualquer lugar que seja Ande sempre com o saquinho É com o olhão Ninguém é obrigado a ficar pisando no cocô do seu cachorro No cocô não, na bosta do teu cachorro E foi-se atrás dos filhos, olha lá O cachorrão apareceu Ai, 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 viu? Venha Ele tá comendo a graminha, meu amor Gente, dizem que quando eles estão com dor de barriga tem que comer graminha Lupita Você tá comendo graminha, minha filha? Galera, parece que estão querendo se entender A Lupita tava chegando perto dele Olha aí, ela nem tá arranhentando mais, né, Eduardo? É Lupita, vem pra macopote, vem De longe assim Lupita Ela ignora, ela finge que ele não tá aqui Ela ignora Agora é a tua vez de carregá-los Toma Segura aqui Não, não deita Ai Pega Não, pega direita, aqui no meio Não, mas eu tô assim, não Olha lá Olha lá Ó, calmou, hein? Vai, Papai Eduardo Merda Merda Literalmente, merda de verdade Lupita Vamos Vamos Vamos, vai Vamos pra casa, galera O passeio foi muito bom Ela não quer, não quer ir, não Tem que chamar Você tem como andar, uai Vamos, Lupita Vamos, filha Vamos pra casa Passeou bastante Ai, que ceninha mais linda, gente Eduardo, Spock, Lupita e a merda Bom, gente Eu tentei, né Vocês viram aí no título Tentei colocar os dois pra serem namorados Talvez irmãos, não sei Mas não deu certo Não deu muito certo, não A Lupita não quer muita graça, entendeu O Spock, ele é paz e amor Ele gosta de todo mundo Agora, não é todo mundo que gosta dele, né Mas fiz parte Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal A gente gosta de ver as notificações Comenta aqui se vocês querem mais vídeo Com os meus cachorrinhos Que eu trago aqui no canal, tá bom Eu vejo vocês no próximo vídeo Um beijo e tchau Ah, lembrando vocês Que toda segunda e sexta Às 19h30 Tem episódio novo De Os Vilões aqui no canal Vou deixar um trechinho pra vocês Aqui no final do vídeo, tá Pra vocês acompanharem Beijo Gostei Mas então Você faz tudo isso sozinha? Faço Desde que o papai morreu Fiquem sozinha Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma